O Claudio, e ser músico profissional, você acha que dá pra todo mundo? Porque a gente tá falando, né, tem até que relativamente bastante orquestras, né? Se você for pensar, às vezes, em alguns países que são menores e tal, mas dá pra todo mundo ser violinista e tocar em orquestra? É a única coisa que tem pra se fazer, um músico profissional, né? Porque acho que muita gente, ou às vezes eu vejo que a maioria, eu também fui assim, quando comecei a estudar com profissionais, a minha ideia era, músico profissional eu tenho que tocar em orquestra. É só isso que eu vou ser, se eu for músico profissional, é só aqui que eu vou me profissionalizar e ganhar dinheiro, só assim. Você acha que, o que você pode falar pro pessoal sobre isso? Quando eu era criança, tinha a UZESP, a orquestra do Teatro Municipal, de São Paulo, e existia a orquestra de Campinas, e eu nunca, nem tinha ouvido falar, mas existia também a orquestra de Ribeirão Preto já, que é bem antiga, né? Desculpa, só abrindo um parênteses, muita gente acha, e ainda acha, que é só assim, Ah, se eu fosse tocar, eu tinha que tocar na UZESP. Então, hoje em dia, nós temos muitas orquestras que foram criadas nas últimas décadas, né? E se você comparar, não com países menores, com países maiores, se você comparar com os Estados Unidos, pelo amor de Deus, nós temos pouquíssimas orquestras. Nós temos pouquíssimas. Pouquíssimas, estou dizendo de países pequenininhos, assim. É, eu acho que o campo é vastíssimo. Eu me lembro, na pandemia, eu fiz várias lives, e eu recebi vários telefonemas de vários jovens também, deprimidos, muita gente falando, nossa, a profissão acabou, nós nunca mais vamos tocar, para que estudar, vou parar de ir, muita gente parou de estudar, né? E eu sempre falei, falei em várias lives, né, entrevistas que eu dei, eu falei, nossa, a profissão não vai acabar, nunca vai acabar, nós vamos voltar, e a gente precisa de vocês, vocês são bandeirantes, nós estamos só começando a nossa profissão aqui no Brasil, nós estamos no início. E eu acho que não existe só o Zesp, e hoje em dia, você tem a Filamônica de Minas, que é uma orquestra tão boa quanto o Zesp, ela é excelente. Você tem a Sinfônica Brasileira, uma orquestra excelente também, muito boa. Você tem a Petrobras Sinfônica, que é uma orquestra excelente, uma orquestra muito boa. E tem outras orquestras, tem a OSPA, tem a orquestra de Campinas, que eu regi ano passado, estava ótima também, a Orquestra Sinfônica do Paraná, que é uma orquestra muito boa. Enfim, tem muitas orquestras no Brasil, desculpa se eu esqueci de alguma, é importante, tá? Mas tem muitas orquestras, muito boa, a Orquestra Bahia, Tem muita orquestra no Brasil, e tem muita orquestra boa, fazendo um bom trabalho. As jovens, eu já falei, mas tem muita orquestra boa, e eu acho que poderia ter, sei lá, pega aqui o interior de São Paulo, por exemplo, é muito rico, as cidades têm uma boa estrutura. Então, eu acho que cada uma dessas cidades no interior de São Paulo poderia ter uma Orquestra Sinfônica. Ué, há poucos anos atrás, criaram uma orquestra em Piracicaba, não tinha orquestra. Criaram uma orquestra, uma orquestra boa. De uma cidade que saiu vários músicos. É, uma orquestra que criou vários músicos. Foi ter uma orquestra só agora. Ao Mali, que é o Ernst Mali, que foi para Piracicaba, criou uma escola de música, fez um trabalho excepcional. Era um alemão que veio para o Brasil e fez algo importantíssimo. Aliás, eu aproveito para falar dos estrangeiros que vêm para o Brasil. Não só o Mali, mas o Leninger, por exemplo, que vêm para o Brasil. A Maria Vishnia, que veio para o Brasil. O Baldini, que veio para o Brasil e está fazendo um trabalho excelente aqui para nós. É meu amigo e eu respeito muito. E muitos outros estrangeiros que vêm para cá, eles se casam aqui, constituem família e dão aula, criam uma escola. Eles são importantíssimos para nós. A gente precisa falar isso também. Ainda que tivesse várias orquestras, existem outras coisas que o músico pode fazer, que o violinista pode fazer. Ele pode trabalhar com gravação, com aula, com casamento. Não precisa tocar em um monte de coisa. Não precisa tocar em orquestra. Ele pode criar uma orquestra de câmera, pode tocar em um quarteto. Ele pode ser um professor. Ele pode se tornar um produtor musical que acompanha uma gravação, por exemplo. Eu mesmo, eu toco aqui na Sinfônica de Inderatuba, mas a minha renda é muito pequena da Sinfônica. A minha vida é baseada em dar aula. Os meus alunos. Então é isso que eu falo, pessoal. Abre a mente. Vamos buscar já se capacitar também sobre dar aula. Porque muita gente começa a dar aula por intuição, para tirar um dinheirinho extra só. E às vezes está perdendo uma oportunidade. É, mas olha, das minhas atividades, e eu tenho muitas, a que mais me instiga é dar aulas. É o que mais me deixa... Um dia todo dedicado aos meus alunos é um dia feliz. É um dia que eu vou dormir pleno. Quando eu rejo, eu gosto também. Quando eu toco bem, eu gosto. Quando eu toco mal, eu não vejo horas de dormir e acordar no dia seguinte. Porque é assim, eu me dedico, eu estudo, mas eu sou um ser humano. Nós somos falíveis. Então, eventualmente, as coisas não acontecem como poderiam, como deveriam, ou como a gente espera. E faz parte. Faz parte do ser humano. E é engraçado que às vezes eu fico chateado. Ah, não toquei tão bem em tal dia. Fico chateado. Depois eu vou ouvir a gravação, depois de anos. E eu falo, não, mas foi ótimo. Eu toquei tão bem. Mas quando você está justamente ali, naquele momento, um pequeno erro se torna enorme. Isso é uma coisa que as pessoas têm que perceber também, né? Eu trabalho isso. Eu trabalho para me perdoar. Trezentas notas, trezentos compassos, correto. Aí errou um trechinho assim, daí o cara fica se martirizando por aquilo. Você tem que reconhecer, você não pode ignorar. Mas é aquilo que eu falei, tem que se livrar disso. Essa inquisição, essa autocrítica exagerada, né? É, é. O Claudio, e violino, então, você trabalha ativamente sempre com o violino, como violinista ainda? Ou pontualmente, assim? Não, a minha vida foi muito para a regência, né? E eu estou perguntando isso, desculpa, para perguntar se você estuda o violino diariamente ou não, ou pontualmente, como que é? Não, eu estudo violino diariamente, mas tem dias, eu estou regindo ópera, às vezes fico muito cansado, às vezes eu preciso descansar o meu corpo, fisicamente. Então, não é o caso de hoje. Eu regi ópera ontem, hoje eu estudei violino de manhã e fiquei a tarde inteira aqui saindo do quarteto e estou aqui, né? E amanhã eu tenho que reger ópera de novo. Então, funciona assim. Eu já toquei muito, toquei 43 diferentes concertos com orquestra. 43 obras, né? E algumas 30, 40 vezes, né? Qual o mais difícil de todas? São vários, muito difíceis, vários. Você não pode ver. Tem alguns que são mais... Você não pode dizer que, sei lá, o conceito de Prams é mais difícil que o conceito de Beethoven. Não, são dificuldades diferentes. Então, não existe... Essa é outra coisa que vocês devem evitar. Ou mais, né? Ou mais difícil, ou mais fácil, o melhor, o pior, né? E sozinho põe um monte de barreira, né? É, são dogmas que a gente inventa. E se o mundo existisse sem os dogmas, ele seria um mundo muito melhor, né? Cristo até tentou. Ele veio e mostrou pra gente, mas as pessoas não estão ouvindo e nem nunca ouviram ele. Estão ainda atrás de dogmas, né? Não só na música, né? Os dogmas nos atrapalham, mas na religião, na política, enfim, né? Nas empresas, nas profissões, os dogmas são terríveis, né? Se a gente ouvisse a nossa voz interior, a nossa intuição, seria muito mais correto, né? Sim. Porque, veja bem, uma pessoa que não tem religiosidade nenhuma, não tem nenhum dogma constituído pelos seus pais, pela sua família, pela sua sociedade, ela sabe qual o procedimento bom, correto, saudável e aquele que não é bom. A pessoa sabe, a pessoa sente. Então, a intuição é algo importante. Legal. E mesmo a pessoa que, às vezes, comete, como é que eu posso dizer, algum tipo de atividade incorreta, ele, no fundo, sabe. Ele sabe que ele está agindo de uma maneira que não é tão legal. E aí, como que é o seu estudo do violino, assim? O que você faz? Quando vem você toca? Então, hoje em dia, eu estou me dedicando às minhas gravações, eu estou gravando todas as sonatas de Mozart, já gravei 12 sonatas, tem várias peças aí que eu vou gravar mês que vem, do Almeida Prado. Estou gravando todos os quartetos de Mendelssohn, eu gravei todos os Kaiser, todos os Masas, estou gravando os Kreutzer, e talvez eu queira ainda gravar, então vou gravar uma série de sonatas francesas também, Debussy, Ravel. E assim eu vou indo. Eu, eventualmente, toco um ou outro concerto. Em geral, quando eu toco e rejo, eu não aceito mais convites para tocar grandes concertos. Eu aceitei em 21, aprendi o concerto do Kurt Weill. Se vocês quiserem assistir, está lá no YouTube, dá para assistir. Você tem um canal? Você pôs lá? Está no meu canal também. Mas qual que é? Você põe lá, Claudio Cruz, Kurt Weill. Depois a gente vai deixar a descrição aí. Não, vocês vêm lá. Mas tem uma imensidão de coisas que eu toquei e gravei no Spotify também. Você vai lá no OZESP Multimídia, eu gravei com o OZESP o concerto Libro, o concerto Tchaikovsky, Fantasia do Homem da Prado, o concerto do Ronaldo Miranda, que foi escrito para mim. Enfim, tem uma imensidão de gravações minhas. Eu gravei CDs que eu produzi, eu gravei 60 até hoje, 60 álbuns. Então, tem muita coisa do Cláudio que vocês quiserem pesquisar, fique à vontade. Então, depois de uma determinada idade, eu decidi me dedicar a isso, às gravações, a deixar, sei lá, um exemplo, sabe? Não é vaidade, é motivação de querer deixar um negado também. Ou, se eu mesmo, quando eu for mais velhinho ainda, eu falava aos meus netinhos, olha aí, ó, vovô tocou violino, ó. Porque daqui a pouco também acaba o violino, né? Mais alguns anos eu vou estar muito velhinho, eu não vou ficar tocando essas coisas difíceis. Não tem mais a mesma coisa. Eu vou querer, é, vou querer ficar em casa tocando violino com certeza, eu adoro tocar. Enfim, hoje eu me dedico muito à manutenção da minha técnica. Eu não estudo muitas horas, eu estudo pouquíssimo. Eu estudo muito o repertório, eu faço técnica, mas não faço muito. Com tão muito, né? Ela não é, estudos mecânicos e técnicos, para quem já está em um determinado nível, eles podem ser maléficos, né? Eles podem limitar a sua criatividade, pode limitar a sua beleza do seu som e a criatividade na construção da sonoridade, até dentro da sua mente, né? Você fica ali com os exercícios mecânicos. Então, eu faço exercícios... E o resultado final não vai ser... É, eu faço exercício mecânico, mas eu fico inventando dinâmica, fico tocando exercício mecânico como se estivesse tocando o concerto Tchaikovsky, né? Que é o que é adequado para mim. E eu também tenho, eventualmente, alunos de nível muito avançado e eu aconselho eles. Você tem alunos de violino também? Eu tenho pouquíssimos alunos de violino, mas ainda tenho, e tenho muitos alunos de regência. De regência, né? Muitos. Alunos de regência eu tenho muitos. Mas tem alguns alunos de violino e tenho adiantadíssimos também, e que eu aconselho justamente, para cada aluno você tem um tipo de cardápio, né? Diário. Então, tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, o iniciante, ele com certeza deve fazer os estudos todos, né? Todos os Kaisers, todos os Masas, né? Isso é importantíssimo, né? Fazer escalas diariamente, fazer os exercícios mecânicos diariamente. Isso é importantíssimo, né? Agora, para quem já tem um repertório enorme, é importante a manutenção desse repertório e justamente você precisa estar cuidando dos alicerces também um pouquinho, né? Então, a maneira como você segura o arco, a maneira como você manuseia o arco, justamente os exercícios mecânicos da mão esquerda, golpes de arco, isso é sempre bom estar mexendo. Mas eu mexo nisso 5 minutos. Mas também já fez muito, né? 5 minutos, 10 minutos. Agora, para a gente... Escalas, 15 minutos. Só uma licencinha aqui para lembrar você que está assistindo esse podcast aqui, quando está vendo os nossos vídeos. Eu peço para você, que é de graça, não custa nada para você, deixar o seu like se você está gostando do vídeo. Deixa o seu comentário, está assistindo, surgiu uma dúvida, quis comentar alguma coisa, deixa aqui que eu mesmo venho respondendo. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, para você sempre estar recebendo as notificações. Opa, saiu o podcast fulano, opa, saiu esse vídeo aqui e ali. Se inscreve no canal, você fortalece aí para a gente, sem gastar um centavo e está ajudando aqui o nosso canal também. Vamos lá, vamos continuar. Para a gente encerrar essa parte de falar de violino e falar da regência, muita gente tem essa fala, né? E fala assim, tem que estudar escala. Estuda escala. E tem gente falando isso e não sabe nem por que está falando, né? E aí algumas pessoas vão vendo isso, na internet principalmente, ah, tem que estudar escala. Daí ele pega ali e fica fazendo escala. E assim, eu pelo menos, eu aprendi, você vai estudar escala, mas o que você vai trabalhar aqui? Ah, eu vou trabalhar a escala numa corda só, porque eu vou trabalhar aí. Ah, eu vou trabalhar dobradas, vou fazer esse intervalo. tem que ter um objetivo, né, Flávio? Como que é esse... O que você indica para os seus alunos, né? Ó, escala, dá para trabalhar isso, dá para trabalhar aquilo, eu trabalho isso, trabalho aquilo, como que é? Tem que... Tem que... Isso, tem que não. Como você tem vindo? É complicado, né? Mas, é saudável estudar escala. Eu não vou falar, tem que... Atualmente, não é muito do meu dia a dia isso, né? Mas, eu acho que sim. O trompetista, se você vai escutar um trompetista estudando, ele está fazendo escalas e apejos. Qualquer instrumentista de sopa. Se você vai estudar, vai assistir uma aula de canto, vocalize, eles estão fazendo escalas. Escalas e apejos e derivações, né? Então, é o veículo. O veículo para que você faça as associações entre as notas, para que você possa aferir, assim, com precisão, tom e semitom. Aí você vai ensinando o seu ouvido. O seu ouvido vai se refinando, justamente, no momento que você faz a escala, faz o arpejo. Agora, escala e arpejo não é só afinação, gente. Não é só ficar tocando, né? Escala e arpejo é o momento para você, justamente, ouvir os overtones todos das notas, e você conectar as notas, e você estudar também a mudança de cordas, de maneira a soar muito parecido uma corda. Ela, justamente, vai se derivando de uma corda para outra e não ter, justamente, aquele degrau, de repente, assim. Você está na corda sol, vai para a corda ré, e tem uma densidade, né? A corda sol é bem mais grossa que a ré. É completamente diferente da corda ré, que é relativamente diferente da corda lá, que é completamente diferente da corda mi. E você está tocando corda mi, corda mi, corda mi, e vai para a corda sol, nossa, que diferença. E na viola, eu toco viola, vocês sabem, é bem pior. Na hora que você vai tocar a corda dó, pelo amor de Deus, parece que é outro instrumento. Então, é importante, justamente, fazer a escala, não só prestando atenção na afinação, que é importantíssima, já falei, mas também sentindo a densidade da corda, a corda, a velocidade do arco, né? Velocidade do arco versus ponto de contato ali, entre o espelho e o cavalete, e criar uma espécie de um relacionamento com o instrumento. É algo assim, um relacionamento de prazer, e você fazer a nota, né? De aumentar a intimidade, né? É uma intimidade que você cria com o instrumento, e também a mudança de posição. A mudança de posição é o que há de mais difícil no violino, né? Porque, na minha opinião, ela depende muito do tato, é o outro instinto que eu falei que a gente usa, a audição e tato. Então, na hora da escala, é a hora que eu começo a sentir, sabe? Cada dedo sentindo a corda, e sabendo, justamente, as proporções do instrumento, né? Então, a escala é importante por isso, gente. Agora, se não tem motivação, ou se ouviu tudo que eu falei e pensou muito técnico, ele consegue fazer, mas eu não tenho paciência, não faça a escala. Toque uma cantilena. Pega o repertório. E com o passar dos anos, dos meses, anos, você vai perceber que um bom veículo será a escala. Mas, ok, o aluno que fala para mim, ah, eu odeio escala, escala, sei lá, de alguma forma ficou traumatizado com a escala, eu falo, não, não estudo a escala. E nesse sentido do que você está falando, eu vejo muito assim, o que eu falo para os meus alunos, de você estar revisitando, revisando as coisas que você já tocou. Muita gente tem a visão de, toquei, cabe esse concerto aqui, terceiro movimento, pronto, não quero mais, nunca mais ver. E quando você fica ali revisando aquilo, é a hora que você vai aumentando a sua intimidade, não é? Nossa, é o contrário. É a hora que você evolui. No momento que você aprendeu o concerto, nossa, finalmente você toca o concerto. Aí você vai visitar todos os doutiers. Sua fluência. No estado de São Paulo, e vai lá tocar no corredor. No intervalo do orquestra. É, vai, vai. Se você aprendeu o concerto, mostre para todo mundo. Você era esse cara, Cláudio, que toca no intervalo do orquestra, na hora que para, a hora de descansar, fica tocando ou não? Você é o cara que para mesmo, vai descansar? Não, raramente me viram tocar no corredor, porque isso eu aprendi menino ainda, né? Quando for tocar, tocar serve. Quando for tocar, é... Então, quando eu vou experimentar um violino, um loutier, eu toco uma música, eu toco um pedaço de alguma coisa que eu sei tocar. Eu não fico preludiando, inventando nota. Violinista de princípios. É, porque aí os dedos vão cair em qualquer lugar, né? E aquele negócio, está treinando errado. Exatamente. Então, eu pego e toco um... Eu também acabo sendo violinista de princípios, mas eu toco aquilo que eu sei tocar. As coisas que eu me lembro e que eu tenho prazer de tocar. Então, se eu tenho que experimentar um violino, aí eu vou tocar. E outra coisa, eu estou experimentando um violino e eu toquei a nota desafinada, eu volto. Então, eu estou experimentando um violino, mas eu aproveito pra estudar. Sim, ótimo. Cláudio, agora falando de regência. Então, você zerou a vida, né? Porque o pessoal acha, né? Por aí, um dia, o que aconteceu? Eu estudo violino, toco violino e tal, dou aula de violino. E aí, um dia, a gente tem um estúdio Suzuki aqui, a gente montou uma orquestrinha de alunos e aí, um dia, eu postei eu regendo a orquestrinha dos alunos do estúdio. E aí, uma pessoa comentou assim, mas você rege também. Tipo assim, eu comecei a perceber que as pessoas, acho que quando a pessoa está ali regendo, não, ela subiu num nível, assim, agora ela é de outro nível, ela zerou a vida, né? Qual que é? Como que é isso daí, né? Quando que você decidiu? Como que foi esse processo? Por que que você entrou nessa área? Então, eu com 18 anos, quando eu voltei pra São Paulo do Rio, eu comecei a tocar numa orquestra de câmara e, eventualmente, o maestro pedia pra eu fazer ensaios. Eu era o espala dessa orquestra de câmara, de jovens, e, eventualmente, eu fazia ensaios. Eventualmente, tinham outros professores que vinham fazer o ensaio pra gente e tinha alguns ensaios que eu fazia, né? E o meu professor me ensinou a fazer isso. O meu professor me ensinou não só a tocar violino, mas também a ser espala, a conduzir e a ensaiar. Depois, foi criada uma orquestra chamada Orquestra de Câmara Vila Lobos. Aí eu tinha uns 24 anos e eu era o espala, o diretor musical, e o ensaiador da orquestra, né? Não tinha regente. Eu regia com a voluta do violino. E essa orquestra foi uma orquestra das mais incríveis que o Brasil já teve. Então, tocou com essa orquestra Indy Hebbler, Shlomo Mintz, Nelson Freire, Antônio Menezes, enfim, uma imensidão de grandes artistas daquela época, os tops, vinha tocar e a gente se apresentava nos melhores teatros aqui do Brasil. Inclusive, gravamos CDs, enfim, foi uma orquestra que marcou época. E aí eu comecei a ficar famoso, assim, né? Um ensaiador, uma pessoa que tinha condição de tocar um programa, de montar um programa e apresentar. Fazer acontecer, né? Porque às vezes o pessoal, só dar licença, o pessoal pensa que o regente é o cara ali do conserto. E, na verdade, o trabalho todo está sendo feito antes em perceber, arrumar, consertar, dar as dicas, explicar, né? Sim. Eu paro, daqui a pouco eu continuo o que eu estava falando. Eu vou fazer uma explanação aqui paralela. Também com 18 anos, eu conheci o Jorge e o Olivier Tone. O Tone é um professor excepcional. ele que criou a Orquestra Sinfônica Municipal, que virou experimental, mudou de nome. Ele criou, ele fundou a Escola Municipal de Música, a Escola de Iniciação Musical do município. ele criou também a Faculdade de Música da ECA. O Tone, enfim, ele não só criou várias orquestras, como ele deu aula para grandes músicos aqui do Brasil, estudaram com o Tone. E eu estudei com o Tone a minha vida toda. Eu estudei, comecei com 18 anos e eu digo que eu estudei com ele até o ano que ele morreu, que faz pouco tempo. E o Tone ia a todos os meus concertos, depois me chamava para tomar café e aí vinha toda a crítica, crítica construtiva. E eu estudei com o Tone com 18 anos, eu fui estudar com ele, fui estudar harmonia, que eu nunca tinha feito. então eu tinha estudado teoria musical com meu pai, com minha mãe e foi bom, eles conheciam bastante. E depois eu tive aula com um outro professor que deu aula em vários conservatórios de São Paulo, chamado Armando Del Soli, que era da igreja também, era um encargado regional, mas a profissão dele era professor de música. Ele era fenomenal. Ele me deu aula de teoria musical toda e quando eu fui ter aula com o Tone eu queria inicialmente pensando em ter aula de harmonia. E aí o Tone logo percebeu que eu era bastante ignorante, que eu não tinha muita cultura e aí ele já me deu aula de história da civilização, história das artes, história da música, harmonia e contraponto. Quando eu comecei justamente a tocar na orquestra Vila Lobos, aí o Tone me ensinou ler a partitura, também comecei a ter que fazer ensaios de orquestra, aí eu aprendi transposição. Então, o que aconteceu, voltando agora onde eu estava, quando eu tinha uns 28 anos, as orquestras começaram a me chamar, não só para tocar como solista, mas, olha, você vem tocar e reger. E eu falei, mas eu não sei reger. Não, você faz com violino. faz hoje o Luiz Otávio Santos, aquele violista barroco, que ele rege com violino, tocando assim, e aí eu, as sinfonias foram ficando cada vez mais complexas, e aí eu falei, não, então, eu vou ter que estudar regência de fato. E aí, em 96, eu regi o meu primeiro concerto, que foi em Goiânia, com uma orquestra de câmera de meus alunos lá, que eu dava aula em Goiânia, eu ia uma vez por mês em Goiânia, durante um ano, um ano e meio, e depois justamente desse tempo, eu juntei os alunos e fiz um concerto, e gostei. Aí filmaram, aí eu mostrei para um amigo meu, chamado Antônio Menezes, que foi na minha casa, estava lá, eu botei e falei, Antônio, o que você acha? Você acha que eu devo me meter nisso? Ele, não, lógico. O violonça é visto Antônio Menezes? É, o Antônio é o grande amigo, e a gente já tinha, nessa época, já tinha tocado, tinha recém tocado o Duplo de Brams, em 95, e também fizemos vários recitais de violino, e Antônio estava em casa, ele assistiu, e o Antônio me animou, falou, olha, você deveria investir nisso, olha, você tem jeito, eu mostrei para o Antônio, o Antônio também, e falou, olha, então vamos estudar regência, e em 97, aí eu já comecei a reger, a Orquestra de Belo Horizonte, em 99, o Neslin já me chamou para reger a USESP, e em 2001, eu já subi em Ribeirão Preto, foi rapidinho, assim. Agora, quando é que eu comecei a reger realmente legal? Eu gosto dessa palavra, legal, não é nem bem, nem mal, é aceitável, vamos dizer, legal, quando é que eu comecei a reger, legal, assim, depois de uns 20 anos, viu gente? Mas o reger, você fala assim, o ensaiar, o grupo, ou a performance? A performance, é mais difícil do que as pessoas imaginam, é tão difícil quanto tocar violino. você tem que estar prestando atenção, ouvindo tudo, contando, e ainda mais, hoje eu estou mais confortável com a regência, eu estudo bastante, também o fato de dar aulas também de regência, nos ajuda muito na compreensão da técnica da regência, tem os livros também, que eu li, que eu pesquisei, tem também todo o repertório que eu já fiz, de certa forma, é como no violino, como em qualquer instrumento, perdão, você, depois de uns 20 anos, estudando diariamente, você acaba tocando bem, e a regência também é algo assim, ela envolve a capacidade cognitiva versus a mímica, a atividade física, de se fazer compreendido mediante o gesto alto, então, demanda tempo, demanda um pouco de pesquisa também. Uma coisa que eu queria falar rapidinho também, desculpa, é só que você que está assistindo aqui esse podcast, você pode se tornar membro do nosso canal, a partir de R$6,99, que é o primeiro nível de assinatura, e você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos, para quem é assinante do canal, então, por um valor muito pequenininho, você tem acesso a muitos vídeos exclusivos, como os hinos gravados em soprano e contralto, com introdução, um vídeo só do soprano, um vídeo só do contralto, tem também um nível de assinatura, que você tem o curso de MSA, do método da CCB, procura aí, qualquer vídeo do nosso canal, Dicas para Violinistas, no computador, embaixo, aí tem um botãozinho, seja membro, clica nele, você vai saber mais. Claudio, violinos que você tem, que você usa, quais são? Você poderia falar para o pessoal, o pessoal sempre gosta de saber essas coisas. Eu tenho vários violinos. Você tem vários? Eu tenho vários. Tenho vários violinos. Tem um que eu gosto muito, que eu comprei como uma cópia, ou talvez, Pietro Guarnelius, que é um violino que eu gosto muito, ele está aqui. É um instrumento muito bonito. e eu tenho também um Lorentz ou Guadalini, mas ele também não tem documento. Acho que o instrumento, assim, mais seguro, assim, que eu sabia o que era, eu vendi. Mas que não era um instrumento que eu tocava sempre, né? Acabei de vender na Itália um instrumento. Famoso? Não, não era famoso, não. Mas eu, pelo menos, eu sabia o que era e tinha um certificado. Aí eu vendi. Mas não vendi muito bem, não. Hoje em dia, ninguém compra bem, né? Um instrumento. Mas eu tenho violinos legais, assim, nenhum violino, assim, carésimo e com documento, mas... No Brasil, tem estrada de vários? Acho que deve ter, né? O Alessandro Bovão Maneiro, acho que tinha um estrada de vários ou não tem? Acho que sim. Não sei, eu não sei se ele tem ainda. Não sei. Você já tocou em algum ou não? Mas eu me dou com o Alessandro, é um cara muito legal. Eu toquei no... Violinos icônicos, assim, você já tocou? Eu toquei no Joaquim, emprestado, e toquei no Viote, dois estrada de vários. De fato, eram bons. Tem um quê a mais mesmo? É. É, era um bom curso. Eu também toquei no Deus Jesus, que era do Wengerhof, lá em Nova Iorque. Eu estava em Nova Iorque para comprar uns violinos para o Zesp, e aí eu visitei vários ateliês lá, e aí um deles, o homem falou, ah, eu queria muito que você tocasse num violino. E aí, e aí ele me deu aquele... É um instrumento que, assim, praticamente toca sozinho, né? É realmente emissão fácil, é fácil de afinar. O que é a diferença, assim, que você mais consegue dizer, assim, isso aqui é diferente? É só você comparar grande parte dos violinistas com o Radelich, com o que ele tem de melhor. Porque ele é comparável, na minha opinião, ao Heifetz, e Schering, aqueles violinistas perfeitos, né? O que eles têm? É perfeição. Então, um Stradivarius, um Guarnelius, justamente a emissão é mais perfeita, a voz... Resposta. A resposta, o sincronismo fica fácil, enfim, é um instrumento que tem uma perfeição. É que nem um carro, né? A gente troca, eventualmente de carro, né? E cada carro que eu compro, eu falo, nossa, mas é muito melhor o meu carro. Entendeu? Acabei de comprar um carro e eu estou assim, nossa, que carro que eu... Fantástico! É elétrico? É elétrico? Não, não. Eu não gosto do elétrico, porque, por enquanto, os carros elétricos têm menos... O motor é menos forte. E eu gosto do carro que tem um bom motor, né? Mas não vamos falar de carro. Legal. Só, só, assim, um exemplo, quando você entra num carro novo, você troca de carro, você fala, nossa, que tecnologia, como é melhor. Então, o Stradivarius é como um super carro, sei lá, uma Ferrari. Entendi. Que você entra... Você sente. Pisa no acelerador, aqui com o motorzão, enfim. Eu nunca dirigi uma Ferrari, mas já toquei em Stradivarius. E a corda? Corda de violino, quais são as suas preferidas? Os seus violinos? Ou você não liga pra isso? Não, não. Eu uso Dominante mesmo. Dominante? Eu gosto de Dominante. Custo-benefício. É o que eu falo dessa coisa. Custo-benefício. Mesmo a Dominante é estupidamente caro. Mesmo pra solar, quando você vai solar? Eu uso Dominante. Sempre usei Dominante e continuo usando Dominante. E é suficiente. Pro Brasil é ótima. Ela tem uma estabilidade. Mas é carésimo também. O preço é abusivo. Mas é a corda que eu gosto de usar. Certo. E dura quanto tempo pra você uma corda dessa? Então, como eu não estudo, mais cinco, sete horas por dia, como eu estudava, até alguns anos atrás, agora estudo muito menos. Estudo umas duas horas, no máximo. Vendi. Duas horas e meia, ou uma hora. Eu estudo muito, muito menos, hoje em dia. e consigo resolver melhor, ver os meus problemas. E quando eu era criança, eu vi uma fala do Heiferts, que ele estudava duas horas e meia por dia, e eu passei a vida inteira falando pros meus alunos que ele era mentiroso, que ele mentiu, né? Que ele deveria estudar umas oito. Eu achava que ele estudava umas oito, dez horas. Porque eu estudava, né? Muito, quando eu era mais jovem. Mas agora eu entendo. Mas a gente vai aprendendo, né? É, porque os primeiros vídeos do Heiferts que a gente assistiu, ele tinha mais de cinquenta anos, né? Ele tinha mais ou menos, né? Já não era. Quase cinquenta anos, né? E justamente naquela época, ele já estava maduro, né? Na nossa idade, né? Eu estou com cinquenta e seis. Você aprende a não perder tempo, né? Você toca a nota, a nota está desafinada, você olha pra ela e fala, estou um pouquinho alto. Aí você abaixa. Quando você é jovem, você fica ali, cutucando. Você está tocando mil notas, então a idade traz um pouquinho mais de... O que faz o aluno perder tempo, você acha? A ansiedade. Eu acabei de falar a ansiedade. A ansiedade, né? Eu falei assim, estava nas entrelinhas. A ansiedade é que atrapalha vocês que são jovens. Nós que somos mais velhinhos, a gente não tem ansiedade. Porque eu não tenho pressa. Eu não quero nem mais tocar com o Centro de Bramas, com o Centro Tchaikovsky. Eu toco nas aulas, os alunos vêm, assim, eu não abro a parte, eu toquei tanto, eu começo a tocar e eu até fico assustado. Fico, nossa, eu ainda consigo tocar esses concertos, mas eu não quero mais, porque eu teria que estudar horas durante meses para estudar um concerto desses e eu estou ocupado estudando minhas sinfonias e outras coisas que eu estou regendo. então... E o breu do Claudio Cruz, qual que é? Eu não tenho um breu. Qual que você usa? Qualquer um. Qualquer um. Grace, se tiver um grace... Qualquer um. Né? Qualquer breu. Isso influencia muito pouco, né? Olha, tem breu ruim. Sim, tem breu que vai sujar mais, que vai ficar mais... Que parece pó, né? Mas o que eu digo é que o pessoal fica se pegando muito nessas coisas, né? Eu não me pego nessas coisinhas, não. Eu estou... Um breu que é legal, eu uso. Eu tenho lá, né? Eu ganho, né? Eu ganho, né? Então, eu acho que eu estou no terceiro ou quarto breu da minha vida. Ah lá. Porque eu sou... Eu tenho um toque, né? Eu gosto de um... Dobro para um armário organizadinho. Também. Meus filhos organizados. Eu gosto de organização, né? Então, o meu breu... Você acabou de passar guarda. O meu breu não quebra. Vai gastando inteiro. É, exatamente. Não faz aquele X, né? É, aí quando... Dura anos, né? Quando ele está... Ah, dura... Dez anos. Mais, quinze anos. Eu falo, pessoal. É, é. Eu tenho... Se você não deixar cair... Eu acabei de jogar fora um breu e comprei outro. Eu estou com um breu novo. É. Não. Mas é um breu que eu ganhei. Eu tenho lá em casa, eu acho que uma caixa. Deve ter uns 20 ou 30 breus lá. Que está lá? Eu vou dando, eu vou dando para os alunos. Que a turma me dá, né? Legal. Ah, eu tenho um breu novo, ótimo, não sei o quê. Ah, tá. Experimenta. Eu falei, tá bom. Eu falei, olha, nem experimento, né? Uma hora eu cheguei lá, um niduno e tê, peguei um breu lá e falei, é, agora é esse aqui. Eu gosto de perceber, assim, que ele não fique muito sujando muito, né? Às vezes tem alguns que são mais grudentes. Mas é simples. Aí você passa menos. Isso, é. É simples. E passar breu todo dia, Cláudio? Não, eu não passo breu todo dia, não. Só que se está... Tem que sentir, né? Se está numa época que está chovendo, está muito úmido, aí eu passo breu todo dia. Se você está num litoral, você tem que passar breu, porque a umidade... Vai sair. Raspar tudo, né? Depende da umidade. Cláudio, para a gente ir para o final, congregação, CCB, você é da CCB? Sim, desde criança. Sempre foi, sua família? Sempre fui, sim. Sua relação, assim, você está sempre indo, você já foi, mais, menos, você... Não, é assim, eu com 19 anos... Você toca na igreja? Não, eu não toco na igreja. Eu com 19 anos, eu tocava até os 19 anos. Quando eu conheci a minha esposa, eu comecei a namorar ela com 19 anos e naquela época era assim, quem tivesse um relacionamento com uma pessoa que não era da igreja, tinha uma regra, assim, que aí você não toca mais. Você tem um ministério de tocar dentro da igreja, você tem que namorar, noivar, casar com alguém, da mesma fé. Pelo menos naquela época era assim. E aí eu gosto dessas regras, né? Quando você inventa uma regra para mim, eu falo assim, bom, tudo bem, mas eu vou seguir essa regra. É que nem impostos, eu pago os meus impostos todos, eu não sonego, eu não gosto de sonegar, eu não gosto... eu tenho algumas verticalidades, né? Então, por exemplo, se você vai trabalhar comigo, eu peço que você não chegue atrasado. Eu tenho algumas verticalidades, não são muitas, não. Agora, por exemplo, em São Paulo choveu, o trem parou, o metrô, aí lógico, eles vão chegar atrasados, e eu estou sabendo, está tudo certo. Mas na orquestra jovem, por exemplo, ninguém chega atrasado, eles sabem que eu não gosto, não é confortável para mim. Se um chegou no horário, cumpriu o horário, qualquer outro que não cumpriu o horário está sendo injusto com este. Qualquer um. Então, enfim, são algumas verticalidades. Então, eu achei que eu devia... Não tocar mais. Não tocar mais, porque eu estava burlando uma... um dogma que eu tinha ou tem, não sei. Eu usava dogmas, assim, desculpe, viu, agora, uma crítica não só à CCB, mas a todas as igrejas. Eu sou, assim, completamente crente em Deus. Mas, uma das pessoas que eu mais respeitei, que foi meu segundo pai, o Oliver Tony, ele não gostava nem um pouquinho dessa história. Não. Ah, não, uma congregação. De suas coisas. Não tinha nada contra. De suas coisas. Ele não queria nem saber dessas questões de religião, de Deus, de fé. Ele era avesso a tudo isso aí. E ele foi uma pessoa muito próxima de mim. Eu sou uma pessoa de fé, completamente crente em Deus, e eu convivo, convivi muito com o Tony, e convivo hoje também com grandes amigos, ateus, agnósticos, pessoas de todos os tipos, por quem eu tenho muito respeito. Eu conheço muita gente boa nesse mundo que não fala de Deus, mas que tem um procedimento extremamente reto. Conheço muitas pessoas. Então, essa questão dos dogmas me incomoda bastante. Não só da congregação, mas de todas as igrejas. Agora, na hora que você cria um dogma, aí eu vou seguir, eu faço parte, eu vou seguir. Então, eu não toco na congregação desde os meus 19 anos, porque eu casei com a Miriam, eu estou muito feliz com ela, e eu acho que, a não ser que eles falem lá, ó, vamos abolir isso, mas não para o Claudio Cruz só. Não adianta. Não adianta me convidar para tocar. Porque é pra uma para todos, né? Já te convidaram depois para falar, pô, Claudio, vem, né? Porque agora... Muitas vezes. Dezenas de vezes. Agora, por que que vai convidar o Claudio e não... um outro cara lá que ninguém conhece? Um outro que ninguém conhece. Então, mude a regra. Mudar a regra, falar, olha, a partir de hoje, todos os que casaram com uma pessoa, desculpa, eu vou falar na nomenclatura da congregação, estranhos à fé. É assim que se fala na congregação. Se falar, olha, todos os que casaram com pessoas estranhas a nossa fé, que é uma terrível frase, né? Mas, enfim. Todas essas pessoas, a partir de amanhã, podem tocar. Pronto. Ah, no dia seguinte, eu estou lá tocando. No dia seguinte, eu estou lá tocando. Vou bater lá, falou, olha, eu quero tocar na igreja. Adoraria tocar na igreja. Mas, inventou a regra, meu amigo, então eu não cumpri. Tem vários vídeos seus, né? Tocando aí. É que nem as regras, as regras todas que você cria é complicado. Vamos seguir. Você cria lá um regimento, né? É complicado. Você precisa seguir o regimento. É uma empresa. Você tem um regimento, aí de repente, sei lá, você é o presidente da empresa e o seu filho trabalha ali, né? Opa, o seu filho vai ter que cumprir o regimento. Exato. Ou não, só porque ele é seu filho. Esse é o problema das igrejas, né? Porque tem os dogmas que servem a alguns e não a outros, né? Então, esse é o problema. Agora, vamos falar, você quer falar sobre religião? Vamos falar sobre um ser fantástico que veio à Terra, nos deu um exemplo inacreditável de homem, de ser supremo, exemplo de Deus, exemplo de homem, pessoa que ficou aqui entre nós, viveu, sofreu, sentiu o mesmo que a gente sente e que nos disse para nos amarmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus, você não pode ser orgulhoso, egocêntrico. você ama a Deus sobre todas as coisas. E por que você ama a Deus? Porque você reconhece em Deus o Criador, o Criador de tudo. Basta você sair de casa e olhar a natureza, olhar uma árvore e assim, meu Deus, eu vou embora, essa árvore vai continuar aqui quinhentos ou três mil anos. Eu fui em Israel e vi lá árvores de três mil anos, oliveiras, dando fruto. Então, você vê um Deus que é capaz de criar todas as galáxias, todo o mundo, não só esse pequeno mundo que a gente vive, mas toda a grandiosidade da criação. Eu sou criacionista, eu acredito nisso. Então, Cristo veio, falou sobre esse Deus e falou sobre o amor, sobre o respeito e, desculpa, eu não vejo as pessoas sequer pensando nisso que eu acabei de falar. Os que são, que não têm fé nenhuma e que não creem em Deus, eu tenho um profundo respeito por vocês todos e os que creem em outros deuses também tenho profundo respeito por todos vocês, mas vejam que o que eu estou falando é algo, assim, bastante importante, que veio uma pessoa aqui, nesse mundo e deixou um exemplo bem legal. Mesmo você que é ateu e que crê em outros deuses, você se lê um pouquinho dos evangelhos, você vai ter contato com uma pessoa que esteve aqui entre nós e que fez uma diferença. Não é à toa que o cristianismo floresceu da maneira como floresceu, mas, ao mesmo tempo, tem algo muito estranho, que a gente não segue em Cristo. A gente só fala. Cresceu, as pessoas em nome de Cristo fazem as maiores barbaridades, todas as igrejas, todas as igrejas. e seguir o exemplo de Cristo. Significa o quê? Você amar o seu próximo. Amar a Deus, eu falei, se você ama o seu próximo, você me rouba, você respeita, corrupção, nem pensar em corrupção. como é que você vai se corromper e utilizar o dinheiro dos impostos que a gente paga, eu pago com prazer os impostos, eu recebo pouca coisa em volta, pouco retorno do que eu pago. Mas eu pago porque eu entendo que eu, como um cidadão, eu preciso pagar meus impostos. Agora, como é que eu vou pegar esse dinheiro dos impostos e enfiar no meu bolso ou roubar, distribuir pelos meus amigos, pela minha família, se é um dinheiro de todos nós, se eu amo todos os seres como Cristo nos ensinou, como é que eu vou fazer isso? Então, esse é um problema que nós temos, meu amigo, nós temos aí com as igrejas. As igrejas estão bem longe do que eu acabei de falar. Não tem esse objetivo, né? Todas elas. O objetivo vai para outro lugar, eu acho que, primeira coisa, todas as pessoas que se dizem religiosas deveriam ler os evangelhos e seguir aquilo ali à risca. Veja lá o que Cristo falou, aquilo deveria ser, não digo lei, porque aí, poxa, você está transformando em dogma de novo, está transformando em algo vertical. não, mas seria uma espécie de uma conduta, né? De como viver, né? Perfeito. Cláudio, você tem trabalho ativo na internet? Você tem algum curso, alguma coisa? Você gostaria de falar para o pessoal? Não, tem, eu gravei um curso de violino várias horas, várias horas, onde eu explico, falo um pouco sobre tudo isso que eu falei aqui, tem um método de violino também, que está lá, à venda na Hotmart. O objetivo nem é ganhar dinheiro com isso, mas, enfim, uma coisa que eu percebi é quando você distribui um curso assim, sem nenhum valor, ninguém se interessa. não dá valor, não faz. Por exemplo, os meus melhores alunos foram aqueles que pagaram aula, e aqueles que eu falei, ah, você não pode pagar, eu vou te dar aula de graça, e dei aula de graça a minha vida inteira, para muita gente. Olha, eu não consegui criar, assim, transformar em violinista profissional, em bom violinista profissional, nenhum dos que eu criei aula de graça. Eu criei um curso para o professor, Cláudio, eu acredito nisso, porque eu criei um curso para o professor online em 2016, ensinando as técnicas que eu aprendi nos cursos Suzuki, no que eu aplicava, minha experiência, e aí eu peguei, cara, eu falei assim, eu queria ver, eu queria ajudar os irmãos aí da congregação, peguei alguns, eu falei assim, não, toma aqui, você não pode pagar, mas toma, toma aqui, vai lá, entra lá, tá aqui, um login para você acessar, a senha, nem existia hotmart naquela época, dei a senha, dei o login, depois de três, quatro, seis meses, eu fui lá, você acredita que o cara não entrou uma vez? Ele não acessou para ver como que era. é que nem consulta médica, você vai em um médico do convênio, ok, às vezes até difícil de marcar a consulta, mas você conseguiu a consulta e o médico te fala, olha, vou pedir uma série de exames para você, vou pedir 20 exames, você faz? Não, você fala, hoje não, amanhã não tem um tempo, esses exames, eu quero ficar horas para fazer esse exame, você não faz, aí você vai em um médico particular e paga a consulta e a consulta é cara. Ele te pede os mesmos exames. Aí você faz, porque você fala, oxe, eu paguei a consulta, foi cara, eu tenho que fazer esses exames. Ou é assim ou se estiver morrendo, passando muito mal, né? É a mesma coisa. Uma situação. Enfim, vocês entram lá, é sempre maestro Cláudio Cruz, tem canal no YouTube, tem Instagram, lá tem meu curso. Vamos deixar as suas redes aí embaixo, que o pessoal acesse, pode ir. É tudo maestro Cláudio Cruz. Então você tem lá. Maestro Cláudio Cruz. Até no TikTok, né? Conductor Cláudio Cruz, eu botei lá algumas coisas. E é você mesmo que vai fazendo essas postagens ou você tem alguma agência? Não, aquelas postagens que são super profissionais do Instagram é uma agência que se chama Cisan, C-A-Z-O, né? Cisan. E é o Rubens Trindade, que eu faço questão de falar, é um jovem, brilhante, e que tem feito isso pra mim. É músico ele ou não? Ele não é músico, não. É do marketing. Ele é do marketing e ele tem feito isso e eu acho que... Uma qualidade muito... Não, ótimo. A qualidade é muito boa. É bonito, né? Sim, excelente. Eu forneço o material, né? E aí ele faz o que eu não tenho. Eu sou do século passado, né? Eu não sei mexer nessas coisas. Eu male-male, mexo assim, boto uma outra coisa, assim, repost, né? Mas, quem cuida disso é uma outra pessoa, né? Legal. Quer deixar algum recado, alguma coisa, uma dica, uma mensagem e aí do pessoal? Eu já deixei, agora, pô, eu deixei uma dica boa. Várias vezes. Já deixei algumas dicas boas. Eu só espero, né? Com certeza que a nossa profissão possa evoluir e quem sabe também, né? Que o ser humano possa se respeitar, evoluir e que a gente possa conviver com harmonia em relação às nossas diferenças, né? respeitando, né? Que a gente possa respeitar as pessoas que são diferentes da gente, né? E quem sabe que a gente se livre dos preconceitos, de todo tipo, de todo tipo de preconceito. E também que a gente se livre de dogmas. Se livrar de dogmas na profissão, na religião e na política, né? porque é muito estranho, né? Por exemplo, uma pessoa como eu que, por acaso, eu não votei, né? Porque eu estava viajando, estava regendo por aí, então eu não votei. Aí, um outro colega fala, você não votou, então você ajudou tal candidato, né? As pessoas têm o direito de votar em quem elas quiserem e elas têm o direito de não votar. E aí que a gente está falando de respeitar, né? Respeitar. Respeitar as diferenças, né? E respeitar significa, ok, eu discordo, mas eu respeito. Sim, né? Você pode discordar, não quer dizer que você tem que concordar com a pessoa. Existem vários tipos, né? De opções aí, de política, time, de futebol. Tem pessoas que torcem para o Corinthians e outros torcem para o Palmeiras, alguns torcem para o Flamengo, outros torcem para o Fluminense. Só escutar, né? Qual o problema de ir no campo? Porque semana passada ganhou o Fluminense. Fantástico, né? Poucos dias antes é o Flamengo, né? Que ganhou de 2, 2 a 0 e já estava achando que estava, né? Com o título na mão. e o Fluminense foi lá, virou, fez 4, né? Então, isso acontece. Você torce para algum time? Olha, é assim, quando era criança era proibido torcer para time, né? Os irmãos da congregação diziam, né? Que torcer para time é idolatria, né? Se você for pensar assim, tudo é idolatria. Falar, eu estou aqui, não sei quanto tempo eu estou aqui falando de violino, de profissão, é idolatria, né? falando de marca de violino, de corda de violino, tudo. Nessa época você... Tudo é idolatria. Mas nesse âmbito aí do futebol brasileiro, eu vou muito bem, obrigado. Eu torço para o Palmeiras, que é um time que está muito bem nesse momento, né? Legal. Mas já teve muito mal em outros, né? E eu tenho visto, acompanhado bastante nesse último ano, NBA, e aí um dia eu peguei pensando, eu falei, cara, olha que legal, né? O futebol brasileiro tem essa coisa também meio de política, né? Você torce para esse, eu te odeio, você, né? Uma coisa meio assim. E eu falei, cara, que legal, na NBA aqui, eu gosto desse time, eu gosto desse, desse, desse. Eu tenho cinco times aqui que eu gosto, eu assisto sempre que ele joga, você não tem aquela obrigação de falar, não, eu torço só para esse time aqui, eu odeio o resto, né? Não. O Davi Graton veio aqui e uma hora ele falou, não, para de tocar o Itavado na CCB. Ele falou, eu vi, eu vi. Para de tocar o Itavado. Antes de vir aqui, hoje, hoje de manhã, eu entrei pela primeira vez no seu Insta e comecei a ver, né? Falei, deixa eu ver onde é que eu vou me medir. E aí você viu os comentários do pessoal? Não, o pessoal começa a brigar um discurso, sabe, quem é esse cara aí? Quem é esse cara? Ele não sabe. Vai aprender a tocar primeiro. Isso aí, meu. Aprender a tocar, o Davi Graton, você não sabe. Você não fala. O Davi é um dos nossos excelentes violinistas. E eu falei assim, gente, o cara só está dando uma opinião do que ele pensa ali. Você pode discordar e está tudo bem. Você não precisa vir aqui xingar, brigar, não precisa fazer isso. Não, esse que é o problema, né? Mas isso acontece até na universidade hoje em dia, né? Então, a universidade hoje em dia, ela não permite justamente você se discordar de uma linha política ou, sei lá, filosófica, né? Eles criam uma linha e aquela que deve ser, né? E uma pessoa como eu sofre muito, né? Porque eu não tenho uma linha, assim, doutrinária, nem politicamente e nem religiosamente. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, espalada da sinfônica, o antigo espalada da sinfônica do Paraná, o Paulo Torres, né? Eu estava regido a sinfônica do Paraná há muitos anos e aí ele falou para mim, poxa, você não quer visitar o nosso culto da Igreja Adventista? Eu falei, lógico que eu quero. Ah, você iria? Eu falei, lógico que eu iria. Eu falei, não, sua igreja não fala que não pode ir? Eu falei, eu acho que deve falar, pelo menos falava, mas eu não estou preocupado com isso, né? Eu acho que se eu tivesse um cargo na igreja, eu talvez ficasse preocupado, mas eu não tenho cargo nenhum, eu vou na igreja, chego lá, participo, fico junto com meus irmãos, a gente fica em comunhão, a gente dá glória a Deus, ótimo, está tudo lindo. E aí eu fui, mas eu adorei, eu adorei a Igreja Adventista e aí eu inclusive sigo bastante os pastores da Adventista, faço estudo bíblico, na internet pela Adventista, também a presbiteriana, adoro a Igreja Presbiteriana, então, assim, eu frequento a congregação, nasci lá e tenho um profundo respeito pela igreja, que é uma igreja muito bem organizada, mas eu também vejo outras igrejas e pretendo futuramente estudar teologia, se Deus me der saúde, eu gostaria muito de estudar, e tem vários cursos de teologia muito legais, eu estou, assim, muito propenso a estudar na presbiteriana, é um tipo de pensamento que me agrada muito, que é de onde veio a congregação, aliás, a congregação, ela é um braço da igreja presbiteriana, Luiz Francisco, era da presbiteriana, então, eu adoraria, adoraria estudar um pouco, né, da Bíblia, para ter um pouco mais de contato, compreensão, né, para ver se eu, se eu consigo ter ainda um pouquinho mais de informação, sabe, ótimo, eu acho que, como, vários, vários, homens de Deus na Bíblia, falaram para examinar as escrituras, né, para dar uma boa olhada, Cláudio, muito obrigado, pela atenção, pela oportunidade, pela humildade, aí, de vir, né, tá bom, muito obrigado, com certeza, vamos agregar muito, para o pessoal, espero que sim, espero que sim, a intenção, essa intenção é ajudar, de uma certa forma, né, os jovens, né, não só os jovens, não, os que não são jovens também, mas que querem, de certa forma, ter um aprimoramento, ou, encontrar uma luz, né, e, nossa profissão é apenas uma das facetas, né, da nossa vida, né, então, que seja uma boa faceta, que seja uma, algo que nos dê prazer. Muito obrigado.